Porque ela foi sair, Valentina. Espalha, amor. Todo mundo vai sair. Quer uma copinha d'água? Quero não, amigo. Eu queria ela. Ela me ouvia, ela me ouvia. A gente conversava tanto, Valentina. Amor, você não tá sozinha. Você tem a Linha, você tem a Dai. Você não tá sozinho. Ela tá te assistindo agora, eu tenho certeza. Tá bom? Oi, Miguel. Minha, eu tô lá, tá? Tá bom. Ela tá? Eu vou ficar lá com ela. Fechou, tá bom. Tá com a pedala? Eu não, amigo. Com açúcar? Um pouquinho com açúcar? Eu não, tô bem. Juro. Sou só com saudade dela. Ela tá te assistindo e ela deve estar morrendo do seu dedo também. Sou só com saudade dela. Eu vou ficar lá com o Esté, tá? Bebizinho, a Aline gosta de você tanto quanto ela. Você sabe, né? Sei. Enquanto isso, vai curtindo a Aline, enquanto ela tá aqui, entendeu? Eu quero ir viajar junto aqui. Eu quero ir viajar junto junto. Logo, logo tudo isso vai acabar. Eu quero que acabe logo isso. Não, você vai ter que ir até o fim, independente. Você não pode existir. Vai até o fim. Ela era tão boa. Sabia as pessoas que não viam isso dela. Juro. As pessoas que não viam isso dela. Aqui dentro. Porque ela falou que ela tá querida. Sendo que ela foi pro rosto difícil. Foi. Foi o Teag e a Dai. É que eu julgo. As pessoas não vão enxergar muita coisa. Desculpa. Ontem. Desculpa também. Me perdoa. Me perdoa. Aham. Desculpa pelo café também. Desculpa de verdade, viu? Desculpa. Eu vou ter que ir tomando depois. Fique bem. Pode ficar bem. Desculpa de coração. Pode ficar bem de verdade mesmo. Amém? Eu gosto de você, Sabinha. Eu sei, eu sei. Gosto de verdade. Eu tô falando a boca pra fora, não é? Eu sei. Que quando eu tava... Quando eu fui de formação da roça... Não. O dedo pra roça fazendeiro, não foi? Sei lá quando foi. Você falou que eu não queria que fosse pra roça. Não foi real? Eu sei. Sou igual criança. Eu brigo, mas eu gosto. Eu também. Eu brigo e depois... Fiquei feliz que você voltou também. Mesmo que muita gente não concorde. Eu também errei. Ainda acho que você tem potencial. Pra ir longe. Mas eu também errei. Toda ação... Toda ação tem uma reação. Eu tive a minha ação. Você teve a sua reação e... Tá tudo bem. De verdade? Aham. Se eu não tivesse feito aquilo, você não tinha feito nada. Entendeu? Obrigado. Eu só queria a Erika aqui, eu não vou limpar. Tá certo. Ela é querida sim. Se ela tivesse que ir à fazendeira, ela tava aqui. Tá. Ela não pensava. Ela não pensava... Não pensava pra fazer a roça. Pra fazer a baia, não pensava. Não foi por falta de aviso. Que isso que você avisou? Não foi por falta de aviso. Não foi. Legenda Adriana Zanotto